Galera, já chegamos aqui no posto fiscal Posto fiscal de Maranhão Já peguei os dois meninos aí, chapas ali Como que é o nome do senhor? Xiri, viu? Xexel Xexel Aí, os cabas vão trabalhar pra nós lá Vamos pegar, vamos puxar a carga lá Hoje tem serviço pros dois aí, ó Eu não tô botando muita fé nesse velho não Acho que ele vai arquear, é isso O que vocês já... Ele já tá passado, rapaz, olha Que nada, rapaz Que tivesse a metade da folha que esse velho tivesse aí Já tava boa imagem, hein Eu que não aguento Mas é isso aí, galera Vamos levar lá e vamos levar no endereço certinho Depois quem quiser ir lá, me ver, ir lá, me conhecer Vai lá, hein Vamos ficar lá hoje Vão parar ali no posto Magnolia Vamos abastecer Depois nós vamos Que chapéu é tudo chorão A primeira coisa que ele fala Rapaz, tô com fome, nem comi ainda Nem hermossei Exive com fome, rapaz Paga um pouco mais, rapaz Nós nem hermoscemos, nem hermoscemos O chapo tá tudo a ver com fome Ele chega pra pegar um chapo Ele vai Tô sem café, rapaz Paga um pouco mais Nós nem hermoscemos Eles pensam que a gente começou a andar na estrada hoje É só 25 anos de estrada Por que esse mundo velho aí, hein? Quer passar a perna no motorista aí E o primeiro que me chamar de gaúcho Eu vou jogar lá fora, viu? Porque eu não sou gaúcho não, viu? Não tem nada contra os gaúchos Meus amigos são tudo gaúchos Mas você não é gaúcho Não chama de gaúcho, né? Ah, não é, galera? O pessoal chama de gaúcho porque A gaúchada se espalhou por todo o Brasil Daí a maioria do pessoal vem do sul pra cá O pessoal chama gaúcho, né? Ah, o gaúcho, o gaúcho Porque o gaúcho ele iniciou muito o transporte Desde o começo E se esparramou por esse Brasilzão lá fora aí Aí agora você vem pra cá Por cima você é do sul pra eles e é gaúcho Né, não é? Vamos lá então, galera Vamos trabalhar Vamos chegar lá no esquema lá Então tá aí, vamos andar Tamo chegando aí em São Luís Falta quantos quilômetros tá aí, Chechão? Ah, uns 30 quilômetros 23 23 quilômetros tá aí Mas tá ruim essa estrada demais pra cá, hein, Chechão Você viu ali, rapaz A carga tudo bagunçou um pouco em cima Bate a cada panela, rapaz Lá de litoral pra cá Rapaz, Deus o livro E o tamanho muito quebra-mola Muito quebra-mola Você não anda, você anda faz de 30 quilômetros por hora mais ou menos Vamos começar lá, galera Depois nós vamos filmar lá, o pessoal vai descarregar Tamo chegando aqui no São Luís do Maranhão O pessoal quer que eu leve o Guaraná Jesus pra lá Todo mundo quer Ah, me traz Guaraná Jesus É só porque... Não, só tem aqui E aí o cara que leva daqui pra lá Eles querem pra mostrar lá que... É porque é uma coisa que vem de muito longe, né Aí o pessoal, como que é o gosto do Guaraná Jesus? É uma bosta, é uma porcaria Não gosto de qualquer outro refrigerante, pô Mas é porque é de longe, né É daqui do Maranhão O pessoal fala, não Traz Guaraná Jesus pra cá É famoso Ele é tão famoso que a Coca-Cola comprou, né Agora perdeu uma Coca-Cola Agora o Guaraná Jesus é... Já tem a fabricação tímida da Coca-Cola Aí então você vai pro... Você vem pra cá, o pessoal do Sul já fala Traz Guaraná Jesus, traz Guaraná Jesus Parece que é coisa do outro mundo Mas é um refrigerante como qualquer outro Igual a Tubaína, igual a outra coisa comum, né Mas o pessoal acha interessante Vamos lá, galera Depois eu faço mais vídeo aí Vamos parar pra bacia daqui a pouquinho Vamos lá